Olá galera do YouTube, como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger E hoje estamos novamente em Conceição da Barra Sim pessoal, agora vai ter uma cobertura completa Completa, completa Sobre a cidade, espero que vocês gostem e vai ter onde ficar E não esqueçam, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Viagens do Roger E deixe aquele like, comente, dê dicas e fui, partiu Conceição da Barra A cara do sossego Pois paz sem voz Paz sem voz Não é paz, é medo As vezes falo com a vida As vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes falo com a vida As vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Pessoal, você acha que já acabou Conceição da Barra? Aí que vocês se enganam Tem muito, muito, muito mais Especialmente para você 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me, no, no Nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no, no Nothing can break me Então pessoal, estou aqui No melhor lugar para ver o pôr do sol Aqui em Conceição da Barra Aqui na frente do Hostel Porto Barra Olha que fantástico, olha aqui Tá vendo? Localização Hostel Porto Barra O Hostel é fantástico Aqui é a Casa da Cultura Virando, virando, virando Aqui é um Náutico Aqui é um Corvo Olha isso pessoal, olha esse pôr do sol Então pessoal, olha o que eu encontrei aqui Essa você é mineira Mãe, eu estou no Youtube E ela, qual o seu nome? Yasmin Yasmin, o seu? Tá isso Vocês moram aqui na cidade? Aqui Vocês moram bem pra caramba pessoal Moram aqui em Conceição da Barra Aqui é fantástico E esse pôr do sol aqui pessoal Olha, eu vou me seguir no Instagram Você vai me seguir no Instagram? Sim Ela não tem Instagram Não tem celular Não tem Instagram? Não tem celular? Você tem quantos anos? Eu tenho 14 E não tem Instagram? Nem celular Nem celular? Aí pessoal, vamos fazer a hashtag Dá um celular pra Yasmin Aqui ó, o celular pra Yasmin Colocar um monte de foto bacana no Instagram Qual que é o seu Instagram? Thaís Souza Thaís Souza Vou deixar marcado aqui embaixo pessoal Pode seguir você? Pode Aí pessoal, seguir a Thaís Lá tá Thaís 15 Ou então Thaís Oficial Thaís Oficial aí ó Prazer hein E aí Tchau 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 Então pessoal, aqui com a Ju Aqui em Conceição da Barra Acabei de conhecer o hostel dela Pessoal, uma gracinha Você tá pro hostel quanto tempo? Tem pouco tempo Outubro pra cá Outubro pra cá E tá uma gracinha pessoal, imagine Quero receber muita gente Aí pessoal, vou deixar na descrição o hostel dela Vai ter a filmagem Agora a gente vai conhecer o laboratório da cachaça Volta aí Tradicional na cidade Laboratório da cachaça pessoal O que será que é isso? Vamos descobrir? Você é filha? Sabe qual é a história? Onde que é o laboratório? Ela é a filha do passear Caramba, o tanto de cachaça Caramba, que legal Você é o único churrasqueiro da cidade, verdade? Me falaram que o churrasque em cima é tradicional também? Caramba Caramba Aí pessoal, quando eu vim pra posição da Barra Tenho que conhecer os rastinhos Os rastinhos do Robson Oito anos Caramba, são oito anos, hein? Eu sou de Nova Venecia Nova Venecia? Aqui perto Mas eu venho muito com a posição da Barra Eu quero fazer um pedido pro Prodauro Brasil Quero saber se ele é campeão todo ano Quem campeão? Todo ano, Flamengo Ah, pô, cara, Flamengo Ah, pô Que campeão? Que campeão, cara Já começamos Será, pessoal? Será, será, será? Olha lá Vou fazer um pedido da prefeitura Pra botar o banheiro químico Lá na Praia do Galento Sério? Os palhaços assassinos Então, pessoal Agora eu vou provar, degustar Uma famosa coxinha aqui na posição da Barra Do meu amigo Quem é um tireiro de São Paulo Pessoal tem esse cara, né? Aí, pessoal Ele montou uma casa de coxinha aqui, ó E falaram que é muito top a coxinha dele, hein? Vamos ver E não é? Tá vendo? É coxinha no copo Mas não é aquelas coxinhas na maquininha industrializada É feito manualmente? Caraca, pessoal Aí, viciados em coxinha Pessoal Tem gosto de coxinha, ó Tem umas coxinhas que não tem gosto de coxinha, ó É uma laça ruim, né? Caramba Gostoso Gostoso de tirar, né? Ó Recomeço, pessoal Ó Tem um copo ainda, hein? Ó Vamos lá. 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 é a mãe e aí Oi gente Então pessoal tô aqui no quiosque dos piratas aqui ó é o K3 é isso aí pessoal parecido com com a hora de vitória tem um carro um k243 K3 fica perto chover para vocês a polícia militar tá ali e o farol tá lá aí pessoal catuabo com açaí vamos lá vou sair doidão daqui ó foda que eu tô solteiro pessoal coitado do rosto começa a subir para as paredes do rosto eu já comi ostra hoje três ostra então pessoal tô aqui na barraca do Jorge ele vai me ensinar como comer uma ostra que tem a mínima ideia come 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 não tem a mínima ideia como se come come uma ostra aí já me ensina agora vamos colocar aqui você é você aí pessoal me corta limão nunca provei ostra aqui é ostra aqui aqui sal salzinho muito não porque quem tem problema de pressão não pode muito viu agora é só chupar só dá uma chupadinha básica muito bom pessoal é uma lesma do mar e aí pessoal prova não prova não prova não provar né já sabe nunca três em o caramba que fez bom caramba e manda mais um completar que hoje a noite merece tá bom aí pessoal é uma delícia em já sabem catuaba a sair aqui no cuirassos dos piratas com a três fica na frente da polícia militar exatamente nossa fantástico totalmente diferente em ó parabéns em valeu ó obrigado aí ó ó arregulado ele vai ter que ver não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho